Música É um prazer enorme falar com um escritor como o Sklier, que eu já tive a oportunidade de entrevistar em outras ocasiões, inclusive aqui para a TV Cultura mesmo, para o Entre Linhas, e já esteve no Letra Livre também, e enfim, é um pensador da cultura brasileira, além de um grande escritor. Tem uma série de singularidades na obra do Sklier. O fato de ser um grande contista, e isso é importante porque muitas pessoas tendem a valorizar erradamente mais o romance do que o conto, quando, na verdade, os dois são dois gêneros de grande excelência na história da literatura, e da literatura brasileira em especial. E ele é um grande contista, além de ser também um romancista. É muito emocionante você vir para entrevistar um amigo de 50 anos. O romance costuma brincar que nós dois somos 100 anos de literatura. Juntos? Juntos, claro, porque eu não tenho 100 ainda. Então é uma brincadeira entre nós. E é um amigo muito fraterno, muito leal, muito dileto, e uma pessoa muito íntegra dentro da literatura. O Macir é um escritor que eu tenho um grande prazer em estar aqui entrevistando, porque eu leio desde pequeno mesmo, na escola, tive que ler livros dele que foram adotados, e é um dos grandes narradores brasileiros em atividade, né? Um militante da boa literatura e que está produzindo, enfim, cada vez mais, assim. É muito comum que grandes escritores tenham, depois de terem produzido o seu auge e tal, terem uma produção um pouquinho inferior. Ele não, ele está mantendo o nível no maior, tem o maior respeito por ele por conta disso. O Macir escreve muito, né? Eu não sei onde ele arruma tempo para escrever, porque ele vive viajando, vive dando palestras, e ainda assim publica livros, publica muitas coisas. Um livro que eu estava lembrando hoje, que eu gostei muito, foram Casos de Medicina. Quer dizer, ele é médico também, então ele juntou ali os dois lados dele, quer dizer, o lado literata e o lado médico. Casos que ele acompanhou, que ele cuidou, e transforma aqui em literatura. Eu quero dizer que só encontrar as pessoas que eu estou encontrando aqui, né? Que são pessoas, assim, que eu admiro e estimo há muitos anos, já valeu essa viagem de Porto Alegre até aqui. Eu tenho certeza, assim, de que o Roda Viva, apesar do entrevistado, né? Realmente será mais uma demonstração, assim, do alto nível da literatura no Brasil atualmente. Eu tenho certeza, assim, do alto nível da literatura no Brasil atualmente. Ah, eu quero voltar. Realmente, assim, foi fantástico, né? Correspondeu mais ainda do que eu esperava e acho que é um programa exemplar, assim, um programa que glorifica a literatura brasileira.